Esta é uma verdadeira novela, né? Ganhou, inclusive, mais um capítulo esta semana. Os envelopes com as propostas seriam abertos na segunda-feira. Seriam caso a empresa Torre, até então tida como a preferida da atual gestão, é o que dizem, não entrasse com pedido de suspensão, alegando 17 pontos supostamente irregulares. Bem, a Diretoria de Controlo Interno de Obras e Serviços do TCE acolheu as denúncias e, por isso, suspendeu parcialmente o pedido. Aqui comigo está Adir Machado, foi exatamente o cara que fez a análise desse pedido, do edital. E eu lhe pergunto, já adiante de mais nada, seja bem-vindo aqui, mais uma vez, ao Balanço Geral Sergipe. Esse gosta de abacaxi, descascar abacaxi é com Adir Machado lá no TCE. Eu lhe pergunto, afinal de contas, Adir, esse edital lançado pela Prefeitura é ou não é meia-boca? Olha, o edital, em uma análise preliminar, parece poder ter sido melhor elaborado. Então é meia-boca. Eu diria assim, se é ilegal ou legal, ainda é precipitado falar. Mas ele podia ser minucioso, um pouco mais detalhista, num ponto específico. Vou detalhar para você. Certo. Há uma discussão da empresa Torre se este serviço deveria ser feito em dois lotes, três lotes, dez lotes. Enfim, o número de lotes que está disposto no edital é fruto de um questionamento da empresa Torre. Este questionamento a própria empresa Torre já fez anteriormente na gestão do João Alves. E o tribunal vinha afirmando da necessidade de ter uma justificativa para isso. Não que o tribunal possa dizer, são dois lotes, são dez lotes. Isso compete ao gestor definir. Mas é interessante para o tribunal, para a sociedade, para os competidores na licitação, saber por que não dois. Por que não seis. Por que não quatro? Por que não quatro? O fato é que esse mesmo serviço... Como acontece com o contrato emergencial? Pronto. Que poderia servir de referência? Serviu. Serviu. Esse serviço já foi feito em dois lotes. Já foi feito em três. Está sendo executado em quatro e, por isso mesmo, segundo a Insurbe, manteve a estrutura. Já que está funcionando com cavo e torre, executando o serviço em quatro lotes, manteve a situação. Mas a gestão anterior alegava que seis era mais econômico. Só que, para o gestor público, a obrigação é escolher a melhor opção, a opção mais econômica. E isso precisa estar à vista da sociedade, à vista do tribunal de contas. Então, o edital falhou nesse ponto. No meu sentido, para eliminar, poderia ser mais claro nisso. Como não era prudente, naquele instante, chegar a uma conclusão definitiva sobre isso, sem passar pelo plenário, sem uma discussão do Ministério Público Especial de Contas. A intenção foi, não é de imediato barrar a licitação, recolher as propostas. Não. Foi permitir que a sessão fosse aberta, a proposta fosse colhida, porque, acaso, essas impressões primeiras sejam derrubadas neste curso, a licitação continue, que é, na verdade, o grande interesse público. O que a sociedade quer é que a licitação ocorra, porque é isso que está na Constituição Federal. A manutenção de contratos emergenciais não é de nada interessante. Portanto, o tribunal está trabalhando, sob o comando do conselheiro Ulisses Andrade, e com a parceria que ele tem com a presidência do tribunal, o conselheiro Clócio Barbosa, está trabalhando para, no máximo, preservar o edital, preservar a licitação, fazer com que ela ocorra num mais breve espaço de tempo. O que você está dizendo, Adir? Não quer tribunal, não quer licitação emergencial. É ruim para o erário público, é ruim para o serviço, é ruim para a própria prefeitura, para o povo que está sofrendo, que na ponta dessa corda aí é o povo que sofre, porque não tem um serviço, de fato, de qualidade. Melhorou, mas ainda não é o ideal. É importante que a gente diga isso. Agora, qual será, então, a recomendação, já que você disse o seguinte, há o interesse do TCA em manter este edital, a não ser que, para isso, a prefeitura terá que fazer algumas modificações. É isso? Será a recomendação? Por que dá prudência nisso? Porque se, de repente, esse edital, concluímos que ele podia ter sido melhor, e não foi, mas essas falhas não são suficientes para prejudicar a competitividade da licitação, se não tiver nenhum prejuízo para os competidores e para a fixação do preço final, preserva-se. Mas, acaso a lei seja ferida, acaso o interesse público seja ferido, acaso a competição seja minimizada, atrapalhada por uma falha do edital, aí, realmente, o que a gente não quer, que seria cancelar o edital, ordenar a prefeitura que faça retificação, republicação e a coisa volte para estaca zero, terá de ocorrer, porque é o ofício do tribunal. Sei que é polêmico para a sociedade. Suspendeu, mais uma vez, a licitação do lixo, e muitas vezes tentam colocar isso... Se não está correto, tem que suspender mesmo. Ok, mas, às vezes, tentam colocar isso nas costas do tribunal, dizendo que é como se o tribunal fosse responsável pela licitação. O interesse de sair postergando a licitação, quando é completamente o inverso. É o contrário, vocês estão garantindo exatamente a coisa lícita. Eu ouvi isso várias vezes do presidente Cláudio Barbosa, e vi a confirmação do conselheiro Luiz Andrade, dizendo que, seja qual for a situação, constatado pelos técnicos do tribunal de contas, que há realmente uma falha insanável na edital, não terá outra medida se não realmente bloquear. Para a gente terminar, então, amanhã o TCE deve se manifestar no que diz respeito a um possível prazo para que a prefeitura possa, digamos assim, corrigir aquilo que foi encontrado de certa forma irregular. Perfeito. Houve uma análise em caráter urgente no final de semana passado, agora, com um pouco mais esvagar, o tribunal se debruça sobre a matéria e o pleno decide. É uma razão muito simples para o pleno se dedicar a essa matéria, que é uma matéria complexa, de interesse de toda a sociedade, nada melhor do que distribuir este debate entre os sete conselheiros que estão lá para isso. Perfeito. Bom, é só importante destacar que nós convidamos também o presidente da Insurbe, Luiz Roberto, e até um pouquinho antes dessa edição tinha-se a confirmação dessa entrevista, desse debate que nós iríamos criar, mas aí o Luiz Roberto surgiu um outro compromisso, provavelmente com o próprio prefeito, e ele não pôde participar aqui, mas o espaço está garantido. Adir, satisfação revê-lo. A satisfação é nossa. O tribunal que agradece sempre o espaço da TV Atalaia para divulgar as ações que o tribunal certamente está fazendo em benefício da sociedade. Nós conversamos, portanto, com o especialista em problema em pepino e abacaxi do Tribunal de Contas. Tem que deixar a coisa mais leve, né, Adir? É, o nosso aviso. Obrigado mais uma vez, hein? Obrigado.